E olha só gente, dívida de drogas pode ter motivado homicídio dentro de um bar na cidade de Bom Jesus, sul do Piauí. O criminoso chegou no local disparando três tiros do homem, que já tinha passagem, passagens por envolvimento com tráfico de drogas. Francisco Filho tem mais detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, quem espalha pra geral é meu amigo Rafael. Vai Fafá! A execução de William Rodrigues Gomes ainda está sendo bastante repercutida na cidade de Bom Jesus, a cerca de 700 quilômetros ao sul de Teresina. Ele estava com a sua esposa em uma lanchonete quando foi surpreendido por um criminoso que chegou atirando. Foram três disparos de arma de fogo, um fatal na cabeça. De acordo com a polícia civil que está investigando esse caso lá em Bom Jesus, o William já tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de entorpecentes. A linha de investigação está variando, ou dívida com entorpecentes, ou mesmo um acerto de contas. Uma pessoa chegou no bar Água na Boca, aqui na cidade de Bom Jesus, e efetou três disparos contra a vítima, William Rodrigues Gomes, que veio a falecer na hora. O William já foi preso por tráfico de drogas, uma vez, e a motivação provavelmente foi por questão de drogas. Mas ainda estamos investigando pra saber se a gente encontra a autoria do crime, e também investigando pra saber se realmente a motivação foi essa de drogas. E aí